E aí 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 Eu tenho a ponta existente a ponta do layout, né? Eu não fiz a reparação porque eu não demorei nenhuma parede. Então Eu só fiz a planta do layout, certo? Então o que eu faço aqui? Eu vou fazer uma cópia. Vou vir aqui no model. Então Eu vou vir aqui na minha planta. Beleza? Eu vou fazer uma cópia, tá? Então Eu vou fazer uma cópia aqui, beleza? Vou fazer uma cópia aqui. E aqui eu já vou renomear como planta É A planta De paginação É a mesma muda, tá? Então A planta de paginação no pago É É assim, tá? Você só precisa indicar É O início da instalação Do assentamento dos pios, tá? Você vai indicar com uma setinha Do lado Que vai indicar Que vai indicar Tá lá o piso, tá? Então Primeiro aqui eu vou apagar aqui os móveis, tá? Porque Tem que clicar aqui Eu vou apagar Eu vou deixar os Vou apagar Eu vou deixar os Tantos aqui, tá? Só que eu vou deixar frio, ó Tanto é geladeira Eu não quero Isso que eu não quero Isso que eu não quero também Tá? Você vai limpando Certo? Ó Certo? O fogão aqui também não me interessa E aí pra voltar Eu dou o comando Lay on, tá? Lay on Aí o desenho fica lindo Certo? Beleza O que a gente tá fazendo então? Oi? Não tá compartilhando a tela Não tô compartilhando a tela? É, não tô mesmo, né? Deixa eu botar aí Pronto Tô vendo aí? Tá? Vou fazer de novo, tá? Vou fazer de novo aqui Então Eu tenho aqui a planta Vou fazer uma cópia daqui da planta Tá? Vou fazer a planta de imaginação Pronto Você vê que tá a planta De imaginação Certo? Eu movimento a ficha centralizada E aqui eu dou o comando Lay iso Pra filtrar O que eu quero apagar Eu clico no ler dos móveis Ó Eu vou apagando tudo aqui, ó Só deixo As peças sanitárias Bem mais fácil, né? Tá? Certo? Eu dou o comando Lay on Pra voltar Beleza? Então A planta do piso Pra generação Pessoal O que a gente tem que fazer? A gente tem que indicar Por onde começa, tá? Porque a gente escolheu o formato Que vai ser o formato O primeiro O revestimento, tá? Então aqui, ó Tem um slide Tá? Tá? Então Vou pegar esse exemplo aqui, ó Então é o seguinte, ó Como é que a gente faz aqui a paginação do piso, né? É... Você tem que indicar aqui, ó Por onde você vai instalar, tá? E no CAD a gente pode fazer ou por hachura ou por link Eu prefiro fazer por linha Porque é só ir bater nos offsets Então Então a gente tem aqui, ó Paginação do piso de peixe, né? Paralelo à parede Tem a capa de caminho Tá? Aqui tem a diagonal É... Escama, tá? Ou em 45 graus Cabulado Cabulado Dois É o seguinte O importante na planta É que você tem que colocar Colocar Aqui Colocar A indicação Que vai começar Ao recimento E A descrição do registro, tá? Então Eu vou usar esse exemplo Aqui Bom, vamos lá Fazer a próxima forma Tá? Por assim Tá? Então Então, geralmente, atualmente, eu vou usar a fichila na... Eu vou fazer aqui pela... Então, eu vou deixar por aqui, tá? Vou fazer um fichil aqui, ó. Fichila na... É... 40, 40. Legal. Ah, é... Tá? É... Tá? É o que deixa eu... Um... 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 Obrigado. Obrigado. Tá vendo aqui? Vou deixar vermelho, tá? E aí, ó... Então com o sentido, tá? Então, aí é direto, tá? Então, aqui, ó, o pedaço tem que ser, hein? Põe fora. Tá? Aí, nesse caso aqui, ó, corte. Eu arrumo, tá? Eu faço os ajustes. Ó, tá? Então, aqui, ó. Coloca aqui. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. E aí, ó, o que eu faço? É só o mais importante, né? Onde começa o fim. Ó, lá. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Olha isso aí. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Se a gente quiser, até vou tirar as portas, para atrapalhar a imaginação. Obrigado. 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 tem uma perda maior. Vou reflexo dessa forma. então aqui olha vou torcer um ciclo. Eu posso, se tiver também tirar os piper+, porque não é importante. Vou fazer um ciclo aqui olha. Vou colocar mais ou menos aqui. Vou colocar aqui os ambientes. Não tem necessidade de ficar. Então, eu vou fazer o seu ler em tudo aqui com o ritmo. Tá certo? Eu vou ter uma aula para o seu ler aqui. Então, vamos fazer aqui, por exemplo, o que eu posso fazer aqui na churra? Então, vamos, por exemplo, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar o ritmo bem do meio aqui, tá? Está lá, a parte química. Tá certo? Eu vou instalar no ritmo, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou puxar uma linha auxiliar aqui, a partir do meio, tá? Vou puxar aqui. Uma linha auxiliar, tá? E aqui eu vou usar, como o ambiente é menor, eu quero tomar noção de mais. O ambiente é menor, eu vou usar aqui, eu vou usar parênteses, tá? Eu vou usar parênteses, tá? Então, eu vou usar parênteses, então, o vídeo tem... O tempo vai ter... O tempo vai ter... O tempo vai ter... O tempo vai ter... É onde eu começo. Então, na verdade, o documento está falando de forma cinética. Então, eu vou... Olha... Certo? E aí, eu continuo, tá? Então, eu posso dar para o documento. Eu vou pegar aqui, ó. Eu continuo. Eu faço quatro. Eu não sei. Eu não sei. Aqui vai passar. Agora, eu posso pegar a régua aqui, ó. Eu tenho que ser. Então, aqui já está bem. Aí, eu vou dar um 7.4 para cá, né? Para cá. Depois, eu termino, tá? E para baixo. O problema de usar... ... pequeno, né, pessoal? Porção a nota pequena, é que você tem que ter... É mais trabalhoso, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Estender aqui. É que eu corto. Pronto. Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar o quê? Vou colocar o quê? Eu pego esse cara aqui, ó. Eu pego aqui, ó. Vou colocar o quê? Eu pego aqui por aqui. Não, não. Eu coloco mais ou menos. É assim, ó. Aí, eu... Eu pego o quê? O cara... E eu pego esse jeito. E eu pego lá. Pronto. Pronto. Bem, vamos fazer agora no... No quarto, eu vou colocar aquele... Eu vou fazer em formato de tirado, tá? Então... Então, eu vou adotar o quê? Deixa eu ver se eu acho que tem... Deixa eu passar o quê? Tá ficando o que eu faço lá. Tá ficando caro. Acabando tudo. Tá ficando caro. Obrigado. Vou baixar ele, porque não me falam a medida, né? Aqui 50, rodapé, rodapé, 100 milímetros dá... 100 milímetros dá 10 centímetros. Vamos dar um cacau. Aqui é o monte. A regra do mercado, dimensões, né? Oito, né? Oito milímetros dá de número. O preço, né? Quarente faturas. Foi um... Uma vez que você está terminando, tampa, tampa. Sim. Um... Eu vou pegar isso aqui mesmo. Então, no caso aqui, eu tenho que usar esse gabarito. 0,445 por 1,387. Então, eu tenho que gravar essa medida. Deixa eu anotar aqui no papel. Então, eu vou usar aqui. E aí, eu vou usar aqui. Terminado. Eu vou pegar a elegança. Dá a flor. E aí, a flor. E aí, eu vou pegar a flor da flor. E aí, eu vou pegar a flor da flor da flor da flor. E aí, eu vou pegar a flor. E aí, eu vou pegar a flor. E aí, eu vou pegar a flor. 4, 4, 4, 5, 5, 5, 8, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 15, 16, 16, Obrigado. 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 Então aqui no banheiro, acho que no banheiro eu vou colocar o mesmo que está aqui fora, vou usar um pouquinho menos, vou usar o tamanho pequeno. Vou colocar o mesmo que está aqui fora, vou usar um pouquinho menos, vou usar o tamanho pequeno. Obrigado. Eu vou fazer aqui no banheiro. Eu vou fazer aqui no banheiro. E aqui o que eu vou fazer, vou também colocar esse vídeo, vou centralizar ele aqui, vou centralizar ele. Aqui, ó. Eu vou fazer aqui no banheiro. Eu vou fazer aqui no botão de aqui, cima do banheiro. Eu vou botar o temor. Deixa se Kantar a porta aí na mão. Tá junto. Obrigado. 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 Obrigado, Vou pegar aqui, ó, tá? A folha está bem aqui, ó, um pouco, né? Então, eu dou um A2, tá? Então, aqui eu vou colocar um tamanho maior. Vou jogar aqui pra baixo, não vai fazer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa folha aqui, vou transformar ela no A1, acho melhor. Pronto. Então, tem 30, 40, 40, 40, 40. E aí 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 Pronto, beleza. Eu posso apagar. E eu não me lembro o resto, como é que sobe. Eu acho que é... Eu vou deixar assim, depois eu vou colocar. Vamos lá, vamos colocar aqui a legenda. Nossa legenda aqui, o A, o A vai ser o seguinte, o A vai ser o seguinte, o A vai ser o seguinte. O A vai ser o seguinte. O A vai ser o seguinte, o A vai ser o seguinte. E o Pai? E o Pai? E o Pai? E a tua mais? E o Pai? E o Pai? ... ... ... ... ... ... Porta-flor, pelo Belmonte, então, 44,5. Vou botar o banheiro. 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 Beleza? Então, a gente colocou nossos vestimentos. Vamos colocar também, faltando as soleiras, né? Então, a gente tem que indicar a soleira também. Beleza? Então, vamos colocar aqui a soleira. Eu vou colocar uma soleira aqui na pele. Ó. 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 Agora, aqui, eu vou colocar aqui na pele. Ó. Ó. Quase. E aí 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 Obrigado. É assim, ó. É assim, ó. É assim, ó. Ok. É um grande. Ok. Vou ler, ó. Tá bom. Ok. 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 E do banheiro, né? Do banheiro. Aqui também, ó. Vou colocar mesmo aqui, ó. Aqui. Descercar. Ok. Ok. Do banheiro de madeira. Tomaru. Obrigado. Dez aqui. Oito. Ok. 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 E aqui, nesse motor, eu posso usar o sete pontos. O sete pontos é um leite. Não aparece um crescimento. Aqui, olha. Aí, cada cor vai ter uma... Cada revestimento vai ter uma coisa. Então, eu vou aumentar. Pode? Eu gosto de usar essas cores aqui. Uma transparência. Eu posso até que... Eu posso até que... Não. Eu espero que você ache. Tá. Tá muito bem. 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 Eu sou um esplêndro no material. Então, a madeira tem um amarelado. Então, aqui, o B está falando que é... É branco e verde. Então, eu vou... Não. É branco e verde. Então, eu vou... Então, eu vou... Tem uma transparência. Tem uma transparência. D. 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 Aqui na verdade é branco, então aqui eu vou colocar um branco, estou confundindo a cor. Vou vir aqui no maior cola, como é gelo, vou deixar um branco aqui tendendo para um azul aqui clarinho tendendo para branco aqui em cima. Esse aqui que é branco, eu deixo em cima. Aí o C do Almonte, esse aqui representa a madeira, então aqui eu passo a fazer um retângulo, depois eu apago o ret, aqui eu deixo uma cor aqui amarelada, transparente, jogo para baixo, e levo. Aqui também eu vou ter que fazer a chura contornando tudo. A chura não vai colher lá. A chura não vai colher lá. Tchau. 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 O primeiro é o D. O D é grey também, só que é menor. Então, eu vou usar aqui. Com o mesmo revestimento, só fica meio menor. Então, eu posso usar a mesma chuva. Aqui é a mesma coisa. A gente vai usar a mesma coisa. A gente vai usar a mesma coisa. E aí, só para terminar a soleira, né? Então, vamos lá. A soleira eu posso fazer a chuva direto. Então, vamos lá. Então, aí, aqui é o que? A soleira de madeira camuna. Então, eu vou deixar um... Um laranja aqui... Tem dinheiro para... E aí, o G, né? Então, o G é granito. Então, eu vou copiar o que for igual. Então, o E... Deixa eu ver aqui. O E é igual ao H, né? O E é o E. É o mesmo material. Então... Então, aqui, ó. Aqui. Né? Obrigado. O G é cinza. Então... Aqui. Vou pintar. Só que eu vou deixar mais escuro. A cola... A cola... Pro cola, deixando um pouco mais escuro. Beleza. E agora, do banheiro, né? No banheiro, eu vou pegar esse. Então, me deixar um pouco mais escuro. Agora, o G é granito, né? Branco. A soleira de granito bruto, sim. Então, vou pegar aqui. Também vou pintar aqui. Um pouquinho. Tenendo mais focinho. Pronto. Beleza. Está feita aqui a planta de... De... A ginação. Aí, para ficar legal, eu posso dar um print na tela para ver como vai ficar. Então, eu vou ver aqui a flor. Ah, peraí. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso selecionar com o botão direito. Selecionar todas as hachuras. Vou clicar em todas as hachuras. Todas, tá? Todas. Agora aqui, ó. As soleiras. Certo? As soleiras aqui. Beleza. E aí, eu faço o quê? Selecionei tudo. Botão direito. Draw order. Extend to back. Então, eu imprimo. Vou dar um plot aqui. Aqui eu uso a... Vou pegar aqui para vocês verem. Não pegou. Espera aí. Acho que eu sei que não pegou. É por causa da... É a planta aqui, ó. Ah, sabe o quê? Está no layer de f-point. Está vendo, pessoal? Por isso que eu não imprimo. Então, eu vou selecionar todas as hachuras. Não imprimiu porque estava no layer de f-point. Então, eu vou pegar aqui todas as hachuras do meu logo. Seleciona, tá? Peguei tudo? Peguei. Aí, eu venho aqui, ó. Coloco no layer arquipiso, né? Agora sim. Previu para repetir a impressão. Aí, ó. Como fica? Está vendo? Ficou faltando aqui, ó. Essa aqui, ó. É, ficou azulado, né? Aí. Certo? Está pronta a planta de paginação, tá? Aí, acho que não vai dar tempo. Na próxima aula, eu faço os cortes, tá bom? Então, eu acho que não vai dar tempo. Então, eu vou fazer aqui. E aí, ó. Eu vou fazer aqui.